Cerca de 50 pessoas participam de um protesto em Curitiba contra a regulamentação dos funcionários terceirizados. Justiça eleitoral mantém condenação contra o governador Beto Richa por utilizar a estrutura da polícia militar durante campanha política. Sete em cada dez brasileiros tomam remédios sem prescrição médica. Produção industrial no Paraná cai 15% em fevereiro deste ano na comparação com o ano passado. A vacina contra a gripe está atrasada nos laboratórios particulares. A empresa de Curitiba cria aplicativo para pais rastrearem os filhos. E ainda hoje foi o dia mais frio do ano em Curitiba e em várias cidades do Paraná. Veja essas e outras notícias agora no Banho de Cidade. Uma boa noite para você. Cerca de 50 pessoas participaram de uma manifestação no centro de Curitiba contra o projeto que quer regulamentar a contratação de funcionários terceirizados. O protesto foi hoje e acompanhou outras manifestações em diversas cidades brasileiras. Cerca de 50 pessoas se reuniram na Boca Maldita para apoiar a defesa dos direitos trabalhistas que estão de acordo com a CUT ameaçados pelo projeto de lei 4330. A proposta libera a terceirização em todo o país. De acordo com os manifestantes, o resultado é a precarização do trabalho, o aumento da rotatividade e da carga horária, a diminuição nos salários e a redução dos direitos trabalhistas. Esse ato hoje foi chamado como um ato para conscientizar a população, de fato, como eu falei, mostrar o que está acontecendo lá em Brasília. Então nós esperamos cerca de 50 militantes aqui fazer um ato cultural, um ato mais lúdico, com músicas, com algumas falas de protesto, uma aula pública explicando para as pessoas o que é o projeto de lei 4330 e uma panfletagem dizendo para as pessoas por que isso está sendo votado nesse momento em Brasília e por que é que nós somos contra. De acordo com a Central Única dos Trabalhadores, 10 ônibus de Curitiba foram para Brasília protestar contra a votação do projeto. O projeto tramita na Câmara Federal e deve ser votado amanhã. O nosso intuito hoje de poder levar para a população esse debate e mostrar o que está acontecendo, se deve única e exclusivamente ao fato do presidente Eduardo Cunha ter dito que iria colocar o assunto em pauta e iria encaminhar a votação de qualquer jeito. Apesar de estar acontecendo um processo de negociação, de diálogo entre as centrais e os parlamentares, esse processo foi deixado de lado e a votação foi encaminhada. Por isso nós marcamos o protesto para hoje. O que mudou é que agora há um projeto efetivamente que pode mudar o sistema de trabalho. Até aqui, por exemplo, prefeituras tinham todos os serviços, tudo era, por exemplo, uma prefeitura. Agora há a possibilidade de terceirização, é isso que está sendo regulamentado. Então fica mais barato para empresas ou para órgãos públicos, mas pelo lado dos trabalhadores, eles estão preocupados com a sua estabilidade, com a perda de postos de trabalho, substituídos pelos funcionários terceirizados. Essa é a polêmica e por isso hoje foram as ruas em 10 estados. O Tribunal Regional Eleitoral manteve a condenação do governador Beto Richa e da vice-governadora Cida Borghetti por uso irregular de um hangar da polícia militar em uma propaganda utilizada em campanha. O espaço onde são guardados os aviões apareceu em algumas gravações no ano passado. A justiça considerou que o então governador não deveria utilizar a estrutura para a campanha com o objetivo de reeleição. O PSDB, partido de Richa, deve recorrer da decisão. Sete a cada dez brasileiros tomam remédio sem orientação médica. O dado é preocupante, especialmente porque a cada três horas, em média, a cada hora, em média, três pessoas são internadas por intoxicação causada por medicamentos. Dos quatro medicamentos que tem em casa, apenas o que controla a pressão foi comprado com receita médica. Os outros, para problemas mais simples, como azia, Suzy usa por conta própria. O remédio produtor é anador, né? E o gastrol, que é para azia, e o surine, que eu sempre estou com o narizinho entupido, aí eu uso também. Um levantamento do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico revelou que sete entre dez brasileiros costumam ingerir remédios sem orientação médica e 32% aumentam por conta própria a dose prescrita. Em Curitiba, este último índice chega a 65%. A automedicação intoxica três pessoas por hora no país. A cada ano, 27 mil brasileiros passam mal depois de ingerir medicamentos de forma errada e 73 acabam morrendo. Mata e traz, além disso, graves problemas de saúde, algumas até permanentes, que precisam de um tratamento muito contínuo, daí para você se livrar dos efeitos do remédio que você tomou equivocamente. Entre 2008 e 2012 foram registradas 138 mil 376 intoxicações e 365 pessoas morreram no Brasil. Há pouco mais de dois anos, Suzy foi parar no hospital com sintomas de um AVC, como dificuldades para respirar e a língua travada. O motivo foi o uso de um remédio para melhorar a digestão, mas que acabou afetando o sistema nervoso central. Chegaram, acharam que eu estava tendo um AVC. Eu entrei às duas e meia e fui sair às dez e meia da noite do hospital. E com a língua ainda travada. O médico explica que o perigo está nos efeitos diferentes que o remédio provoca em cada pessoa. Por isso, é importante seguir as orientações. Às vezes a pessoa tem aquele mesmo sintoma e da outra vez deu certo e ela acaba repetindo a mesma medicação. Muitas vezes o mesmo sintoma pode significar uma outra doença. Então, às vezes, esse remédio não vai resolver. Ou então você conversa com o vizinho, conversa com o amigo que tem alguma coisa parecida. Fala assim, olha, eu tomei esse remédio aqui que é muito bom, você toma que resolve. Isso é um perigo também, porque só porque deu certo para um, não quer dizer que vai dar certo para você também. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná não gostou de um ofício enviado pelo secretário de Fazenda do Estado, Mauro Ricardo Costa. O documento, no documento, aliás, o secretário pedia a redução de custos do tribunal. A notícia foi divulgada no site do tribunal. A nota informa que o presidente do TJ, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, determinou a devolução do ofício que pediu uma redução de 73 milhões de reais nos gastos do TJ. O presidente do tribunal considerou que a competência para pedir a diminuição de custos é apenas de um chefe de Estado, ou seja, do governador, e não cabe a um secretário de governo. É, está aí uma noção de intromissão, como se houvesse uma intromissão. E a questão também é mais formal, porque afinal os poderes são separados na democracia, poder legislativo, judiciário, executivo. E aí o presidente do judiciário recebe uma advertência, porque ele coloca no ofício, pelo que ele está colocando no ofício, de um subordinado do executivo. E que se houvesse que surgir uma advertência, deveria surgir do chefe do executivo, quer dizer, do governador, e não de um subordinado. É por aí que começou a polêmica. O pagamento do seguro DPVAT, que começou ontem, foi prorrogado até o próximo dia 17. Isso porque muitas pessoas tiveram dificuldades para acessar o site, que ficou congestionado. O seguro deve ser pago por todos os proprietários de veículos. Quem tem automóvel ou caminhão só pode pagar à vista. Os proprietários de motos, vans, ônibus e micro-ônibus podem parcelar em até três vezes. A vacina contra a gripe já deveria ter chegado à rede particular em março, mas nos grandes laboratórios de Curitiba o medicamento ainda não chegou. Um dos motivos é a alta do dólar. Os casacos e blusas hoje foram retirados do armário. A combinação de uma frente fria e de uma massa de ar frio provocou a madrugada mais fria do ano em várias cidades do Paraná. Com as baixas temperaturas, logo começa a preocupação com as gripes, seja do tipo comum ou o vírus influenza. O problema é que as pessoas fora dos grupos de risco não vão poder se imunizar por enquanto, porque ainda não chegou nos laboratórios particulares as doses da vacina que estavam programadas para o mês de março. Neste laboratório em Curitiba, 25 mil pessoas foram imunizadas no ano passado. Este ano, já há fila de espera para a vacina da gripe, que é importada e ainda não chegou. Pode ser porque a vacina este ano é uma vacina diferente da vacina do ano passado. É uma vacina que a gente chama de tetravalente, ela tem uma cepa a mais do vírus, o que dá uma proteção maior para quem toma a vacina. Isso pode ser uma explicação porque talvez o produto precise ser ainda validado para poder ser distribuído. A campanha nacional de vacinação contra a gripe na rede pública deve começar dia 25 de abril. São vacinadas gratuitamente pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Com mais de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, trabalhadores da área de saúde e quem tem doenças respiratórias crônicas, como a asma e a bronquite. As demais pessoas têm que procurar os laboratórios particulares para fazer a imunização. É importante, mais importante é consultar o médico e ver se o médico recomenda realmente a vacina. A melhor pessoa para dar essa orientação é o médico do paciente. E de acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, vacinação na rede pública está como planejado normalmente. A campanha começa no próximo dia 25. A produção industrial no Paraná caiu 15% em fevereiro deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que mostra o IBGE. A queda média em todo o país foi bem menor, 9%. Um dos motivos da redução poderia ter sido o menor número de dias úteis em fevereiro deste ano. Foram 18 dias úteis contra 20 no ano passado. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde. A data serve de alerta para que as pessoas se cuidem mais, especialmente com relação aos alimentos que consomem e de qual forma eles são consumidos. Neste dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde discute a segurança alimentar. Números apontam que 2 milhões de pessoas morrem todos os anos após ingerir comida e água contaminada. A gente deve higienizar muito bem esses alimentos antes de consumi-los. Aqueles alimentos que vão ser consumidos cruz devem ter uma higiene especial, com hipoclorito de sódio deixado de molho por um tempo. Então tudo isso é o que a gente faz para evitar essa contaminação dos alimentos. E a gente tem que sempre estar atento também ao rótulo para ver a data de fabricação e validade. Atitudes como garantir a limpeza dos vegetais, como verduras, frutas e legumes, é essencial. Pode causar uma intoxicação alimentar grave, que pode levar a uma internação e quem sabe até a morte, conforme o micro-organismo que for ingerido. Para prevenir o crescimento de micro-organismos, é importante observar a temperatura de armazenamento dos alimentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, produtos mal conservados podem provocar até 200 tipos de doenças. A recomendação é manter alimentos em temperaturas menores do que 5 graus ou acima dos 60. Porque esses produtos, alguns in natura, eles foram embalados a vácuo e tem que se manter congelado. E à noite essa temperatura cai para menos 36 graus. Não é só alimentação. A alimentação faz parte dessa mudança de estilo de vida, de qualidade, que a gente procura que a população tenha. Executivos da OAS indicaram o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, como testemunha de defesa. Eles foram presos na sétima fase da Operação Lava Jato. A defesa da empreiteira quer saber do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, como a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério, teve acesso ao conteúdo de uma conversa por celular entre um executivo da empreiteira e o doleiro Alberto Youssef. Os dados teriam sido enviados do Canadá e os advogados da OAS insistem que a Lava Jato não poderia receber as informações. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, também foi indicada para depor. Os pedidos para que eles sejam ouvidos ainda dependem do sinal verde do juiz Sérgio Moro. Na próxima sexta-feira devem ser ouvidos dois deputados federais, Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas, e Jutaí Magalhães Júnior, do PSDB. Eles foram indicados como testemunhas de defesa do presidente da UTC, Ricardo Pessoa. O executivo teve o pedido de liberdade negado pelo juiz Sérgio Moro. Uma das alegações é de que Pessoa rolou dezenas de testemunhas, entre elas os deputados, alongando o processo. O juiz Sérgio Moro autorizou a permanência do vice-presidente da Ingevix, Gerson de Mello Almada, na carceragem da Polícia Federal. O executivo estava na lista de presos da Lava Jato que deveriam ser transferidos para o complexo médico penal, em Pinhais, há duas semanas. O Ministério Público não confirma, mas há a expectativa de que Almada também teria fechado um acordo de delação premiada. E a seguir, o projeto de ajuste fiscal quer recuperar 4 bilhões de dívidas no Estado. E ainda, hoje foi o dia mais frio do ano em Curitiba. Mais um dos projetos do polêmico pacotaço do governo do Estado voltou a ser discutido na Assembleia Legislativa hoje. O secretário da Fazenda explicou o projeto de ajuste fiscal, que quer resgatar pelo menos 4 bilhões de reais de dívidas como o governo do Estado. A visita do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, foi solicitada pelos próprios deputados da base para esclarecer dúvidas do projeto do governo de ajuste fiscal. Entre essas 14 medidas, está o desconto de multas e juros de dívidas de empresas com o Estado. Dívidas como o ICMS, que poderão ser pagas à vista ou parceladas em até 10 anos. O governo também quer a criação de uma sociedade de propósito específico. É uma espécie de corretora que anteciparia dinheiro que o governo tem a receber referente a dívidas de empresas. Isso seria feito com a compra dessas dívidas e transformação em títulos para venda no mercado financeiro. É uma empresa, uma empresa estadual, que tem o único propósito a comercialização desses títulos. Ela vai emitir debêntures e vai vender esses debêntures no mercado e esta receita oferida retorna ao Estado. Segundo Mauro Ricardo, o Estado tem hoje a receber cerca de 20 bilhões de reais em dívidas. E a expectativa com o projeto é de resgatar pelo menos 20% desse valor, ou 4 bilhões de reais. A oposição ao governo questiona três medidas da proposta, principalmente a que dá prazo maior para o governo pagar dívidas com contribuintes acima de 12 mil reais, transformando essas dívidas em títulos precatórios. Vamos fazer uma emenda, e eu acho que a emenda não vai ser da oposição, a emenda vai ser da maioria dos deputados, para que o valor seja mantido nos 32 mil reais. Apesar de toda a discussão desta terça-feira, o projeto de ajuste fiscal do governo do Estado só será votado pela CCJ em uma sessão extra nesta quarta-feira à tarde. Além disso, a proposta do governo também precisa do aval das comissões de finanças, indústria e comércio, para aí sim ser votada pelos deputados em plenário. Para entender a notícia, a grande novidade no começo desse segundo mandato é que o Paraná estava quebrado e a gente não sabia. O governo está com dificuldades, está apavorado a cada final de mês, porque falta dinheiro para pagar toda a folha. E aí está buscando todas as formas para tentar segurar os custos. Depende da Assembleia. Os deputados estão muito assustados. Depois dos confrontos com os professores, sentiram a força das ruas, estão apavorados, cheios de escândalos, já correndo pela casa. Então, ficam numa sinuca. Por um lado, tem que ir atrás do governo e tentar fazer os cortes. Por outro lado, tem medo da pressão das ruas, dos funcionários, que podem se rebelar novamente. Esse é o clima. Hoje foi o dia mais frio do ano em Curitiba, segundo o CIMEPAR. A temperatura mínima na capital ficou em 10 graus, 10,2 para ser mais precisa. A menor temperatura do Estado foi em General Carneiro, na região sul do Paraná. Por lá, os termômetros ficaram em 5,5 graus. E vamos saber agora como é que fica a previsão para amanhã, quarta-feira. Em Curitiba, o dia amanhece com 11 graus. O sol deve aparecer entre muitas nuvens e a máxima pode chegar a 21. No litoral, como de costume, o tempo segue um pouco mais quente. Mínima de 18 e máxima de 27. Nos campos gerais, o dia também será de sol entre nuvens. Mínima de 11 e máxima de 24 graus. E vamos ver o destaque de hoje do Paraná Portal. No Paraná Portal, você vai conhecer algumas engenhocas inventadas para driblar a fiscalização de trânsito. Em Cascavel, a Polícia Rodoviária Federal flagrou uma motocicleta com uma placa retrátil. O motociclista consegue recolher a placa para que não seja flagrado pelo radar. Você vai ver também que não há limites para o excesso de velocidade. Em alguns casos, os motoristas foram flagrados passando a mais de 200 km por hora pelos equipamentos. A reportagem completa e outros flagrantes, outros vídeos curiosos, você acompanha em paranaportal.com.br. E depois do intervalo, os limites do exercício físico na gravidez. E ainda, aplicativo desenvolvido em Curitiba ajuda a pais a controlar os filhos pelo celular. Controlar o trajeto dos filhos pelo próprio celular é o que possibilita um aplicativo que foi desenvolvido em Curitiba. A novidade permite saber todos os caminhos percorridos por até cinco pessoas cadastradas. Adolescentes, jovens e crianças detestam a ideia de serem vigiados. Já os pais... Ah, eu achei que era ótimo, né? Ainda tivesse como se fosse um microchip, né? Onde eles estivessem e a gente pudesse monitorar. Eu achei que era ótimo. Quando ela chega meia tarde, já fico preocupada. Até chegar... Mãe é mãe, né? É, Deus livre. Dente sossego nunca, né? O duro é que eles não gostam. Não, não, eles não gostam. Eles gostam de ter a vida deles privada, né? Há pouco mais de dois meses, Lívia usa um aplicativo para monitorar os passos da filha de 11 anos. Enquanto prepara os doces, ela fica de olho no celular. Ela sabe, mas ela não se incomoda. Ela sabe que é importante, que é para a segurança dela. Isso é bom, né? Pelo menos por enquanto. Com certeza. Quando for maior, talvez ela não goste tanto. Este aplicativo, por exemplo, permite o cadastro de até cinco pessoas da família. É possível saber exatamente onde a pessoa está, qual a melhor rota para chegar até ela e tem ainda alertas de tudo bem, pânico e fuga. Para a delegada responsável pelo serviço de investigação de crianças desaparecidas, a ferramenta é importante e deve sim ser usada pelos pais. Mas também é fundamental conversar com os filhos sobre os motivos do uso. Eu sei que é para a tua segurança, eu confio em você, mas hoje a situação está tão insegura que nós vamos fazer isso para te proteger, porque nós amamos você. Ou imagine você como uma pessoa com mal de Alzheimer, que é muito comum também hoje em dia, né? Se você tiver esse aplicativo, o que tem que fazer é um teste, um teste drive nesse aplicativo, digamos assim, para ver se realmente é efetivo e bom. Na verdade, hoje em dia, tudo é vigiado. Não tem lugar mais que você tem privacidade, né? É bom? É ruim? É mais ou menos. O nome do aplicativo, para quem se interessou, é o eSafe. Como é que está escrito aqui embaixo? Para baixar é só acessar as lojas virtuais direto no celular. Fazer exercícios durante a gravidez é saudável, mas é preciso ter um limite. Mulheres grávidas que mantêm os corpos definidos levantam uma polêmica sobre até onde elas podem ir para não prejudicar os bebês. A polêmica começou com a modelo americana Sarah Stage, que postou uma foto nas redes sociais com uma barriga pequena e sarada para quem está com nove meses de gestação. A brasileira Bela Falcone também dividiu os comentários quando publicou uma foto com 17 semanas de gestação, onde ainda é possível ver o abdômen definido da modelo. De acordo com vários obstetras, o abdômen definido não atrapalha o crescimento do bebê durante a gestação. Isso porque o músculo reto abdominal acompanha o crescimento do útero. Mas a tal barriguinha definida é para poucas. São mulheres que já praticavam atividades físicas mesmo antes de engravidar. Rayana está preocupada com a estética, mas em primeiro lugar fica a saúde do bebê. Grávida de cinco meses, ela já fazia exercícios antes da gestação. Mesmo assim, ela conta que a orientação do médico e do personal é para que ela controle os batimentos cardíacos e reduza o tempo dos exercícios. Continuei fazendo, na verdade, as mesmas atividades, só que com algumas restrições. Sem muito impacto no abdômen, atividades mais leves e principalmente a redução do tempo na musculação. Essa médica garante que atividades físicas orientadas por médicos são benéficas tanto para as mamães que já praticavam atividades físicas quanto para aquelas que eram sedentárias. Ela orienta que sejam evitados exercícios de impactos, mas há muitas opções que são liberadas. Regra geral é, os esportes que tenham menos impacto, caminhada, hidroginástica, mas não só esportes aeróbicos, esportes também de força, pilates, musculação, podem sim ser feitos durante a gestação de uma maneira adequada. O conflito no Iêmen já deixou 550 mortos. Os detalhes você lê no Jornal Metro de amanhã. Amanhã também tem mais Bande Cidade, mas você pode participar pelo nosso WhatsApp, 9275 8085. Também pode ligar, se você preferir, 346 8055. Bande Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você. E fique agora com o Jornal da Band. Boa noite. E se inscreva no Jornal da Band. Boa noite.